Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. O Santos deve anunciar o centroavante equatoriano Brian Angulo, ex-Cruz Azul, M.A.X., como reforço hoje, primeiro. E a contratação ocorre com três anos de atraso e com valores bem inferiores. Em 2019, sob o comando do presidente José Carlos Pérez, o Peixe procurou o jogador, a época artilheiro do Emelec, E.Q. A pedida assustou. 26 milhões de reais. Sobre o ângulo, você vai cair duro. Emelec pede em 7 milhões de dólares, 25,9 milhões de reais, na cotação da época. E por 70% dos direitos econômicos, disse Pérez na ocasião. Seis meses depois dessa tentativa do Peixe, o Emelec vendeu os direitos de Brian Angulo ao Cruz Azul por 5,5 milhões de dólares, 20,4 milhões de reais. Ele não correspondeu às expectativas, foi emprestado ao Tijuana, também do México, em 2020, e agora saiu de graça. Angulo tinha contrato com o time da cidade de Jasso, M.A.X., até June e fez força para ser liberado antecipadamente. Ele abriu mão de uma premiação e de dois salários para rescindir e ficar livre para assinar com o Santos até junho de 2023, com cláusula de renovação por mais um ano. O Santos pagará luvas e comissões diluídas nos salários. Esse pacote deve custar cerca de 500 mil reais por mês. A diretoria entendeu que, por não haver valores de compra envolvidos, o investimento vale a pena. Brian Angulo era o preferido do treinador Fabián Bustos para a função de centroavante e brigará por espaço com Marcos Leonardo, Léo Baptistão e Rã. Ele tem 26 anos e entende que, no Santos e ao lado de Bustos, pode voltar a ser convocado à seleção equatoriana, que garantiu a classificação à Copa do Mundo Catar.